Sim, eu também ando sempre com uma na Lisbeira Ô Mota, diz-me lá então quantos anos tu tens experiência de virar sardinha e assar sardinha? É pá, sei lá, desde pequenino Desde pequenino? Pois Ou seja, desde que há sardinhas no nosso rio Claro Não tem rio não, nunca há sardinhas Ó pá, pelo menos pela cor já estão aí umas muito boas Ora, nós estamos aqui na Macaca como não poderia deixar de ser e temos aqui um grupo de amigos que costuma-se juntar aqui Há um dia fixo? Não Não É quando vocês pensam encontrar e então estão cá É só combinar e vamos cá Excelente Ora, eu já fazia pelo menos 40 anos mais, mais de 40 anos que não vinha aqui fazer um tisca à Macaca mas cheguei a cá vir e pagava só o carvão o azeite, o vinagre quando cá estava ainda o pai do Henrique Até você Você é jovem É jovem Há quantos anos já anda aqui também neste grupinho? Há pouco tempo, vem quando posso Faz você muito bem Trabalha tudo Mas sempre pode aproveita, não é? Eu vou agora aqui falar com o Henrique também queremos promover aqui a Macaca Já há alguns minutos que não vinhamos cá Ora, boa tarde Olá Vocês estão todos bem dispostos? São clientes frequentes de Macaca? São clientes frequentes de Macaca? Então, e este jovem? Diga-me lá Você estava na rede social e costuma vir aqui com frequência? Sim, sim Até ia beber uma aguazinha? Então, faz falta Não vai um bagaço? Não Isto é para a rede social Temos aí um grupo que gosta de mostrar a nossa terra Não bebe álcool? Não, não, não Faz você muito bem Faz para você muito bem Obrigado Já agora este homem está aqui com água Você também não bebe álcool? De vez em quando É setugalense? Sou sim, senhor Gosta de muscatel de Setúbal? Gosto sim, senhor Ou menos isso, tá? Obrigado Obrigado Não, obrigado nós, não é? O nosso grupo quer mostrar esta rapaziada toda Aquela trotinete não é nenhum de vocês, não? Não Ok Então, onde é que anda o mestre Henrique? Onde é que ele está? Para o professor Ora, este almoço está a saber bem E já chegou um parceiro com o choco Foi apanhado aqui esse choco agora? Foi, foi Mesmo agora No momento Ainda está vivo e tudo Está, sim, senhor Deixa lá aqui filmar bem o choco Ainda está vivo, sim, senhor Mais um choco do sábado Há mais chocos este ano? Está a começar bem Está a começar bem? Ok Obrigado, não é? Ora, ô mota, já estás a cantar? Quase, claro Isto também já são cerca de 3 horas, não é? Já está feita a refeição Ô mota, para já agradecer-te o grande convite que fizeste, não é? Para vir a este encontro de amigos E desejar as melhores felicidades também para o teu grupo, não é? Que é o grupo de Estúbal E suas gentes Para desabafar E que é bonito, não é? Portanto, nós podemos falar sempre Estamos na macaca, não é? Queríamos... Tu tens um estatuto no grupo Tenho um estatuto no grupo, sim, sim, sim Sim, exatamente Vou aproveitar também para dar mais alguma coisa ao grupo Porque é as nossas gentes, ao fim e ao cabo está em causa Dentro dos teus princípios como estubalense És um amante destes convívios? Claro Nem podia ser Ainda por cima com o convite Com o Ricardo Depois mais O Zé Carlos O Zé Carlos e o João Já se foi embora É evidente que eu Nem olhei para trás E disse isso Vocês admitem-me no grupo E eu faço Faço gosto E continuam no grupo, claro E estavam muito saborosas as sardinhas E não só As sardinhas e o resto E o resto A corvina cozida Há pescador Há pescador Como é do leio, não é? Aqui em Setúbal tinha que ser Tinha que ser, portanto Uma corvinazinha cozida, como deve ser Estamos em terra de pescadores Não é? Nada melhor do que comer este peixinho natural Então vá E eu como já fui ao meio do mar Atualmente continuo a ser ao meio do mar Embora não estando na atividade Mas dia que eu não vejo o mar Portanto não é dia para mim Exatamente Como um bom Setúbalense Eu estou quase igual, não é? Por vezes até ao fim de semana Depois de uma semana A terra é fada Tenho que vir sempre Dar uma voltinha Para ver o nosso sado Nem que seja lá do cimo Da nossa serra Claro Eu durante o tempo Que andei agarrado à roda Havia sempre Uma certa saudade Havia duas coisas Que faziam falta Constantemente Era à Rábida E era precisamente o sado Na falta do sado O dia que eu não visse o mar Era um dia aborrecido por mim Portanto assim que via Um bocado de mar Mesmo no Mediterrâneo Em terras italianas E francesas Mesmo fora da nossa terra Mesmo fora da nossa terra Mas era imperioso Que eu tivesse acesso A uma vista diária De um bocadinho de mar Para mim o dia Já corria de maneira diferente Estás a ver Porque andar a ver Alcatrão E carregar aqui E descarregar lá Como se costuma dizer Não é? Se não visse o mar Aquele dia Não era dia Ok Mota Muito obrigado E vamos continuar Eu sempre que puder Venho-vos fazer companhia E um abraço especial Ao teu irmão também Obrigado então Vai felicidades Tudo bem Obrigado Ora temos aqui O senhor Henrique Que é o ilustre Proprietário E é subalense também Não é Henrique? Com Cristela e Lentejano Com Cristela e Lentejano Digam-me lá da onde? Eu sou de Estúbal Estúbal E a Cristela e Lentejano É de onde? Um é de Vendas de Ovas E outro é de Aviz Então não é muito longe Mas também não é perto Não é? Não, não, não Eu lembro-me ainda Do seu pai Aqui Portanto eu era um jovem Tinha os meus 17, 18 anos E vinha aqui várias vezes Hoje Ao fim destes anos todos Cá voltei Já cá tinha estado consigo Mas o Walter Que é aqui ao lado E ele é que me disse Olha que está ali o pai O pai não O filho Do senhor Que era proprietário daquilo Exatamente Foi um prazer estar aqui na Macaca Pois é meu É tudo meu Que seja por muitos anos Exatamente Portanto nós não vamos só aos hotéis vipos Não, não Isto aqui é só É só para os amigos Só para os amigos Só para os vipos Amigos e amigos Amigos e amigos Ok Obrigado por este convívio Nada amigos Sempre para as ordens E por este convívio Que nos funcionou Sempre para as ordens E convidamos os tubalenses Para virem aqui fazer os seus petiscos Combinarem com o senhor Henrique Porque de facto o ambiente aqui Respira-se Sadino Como se costuma dizer E terminamos esta pequena reportagem Aqui Diretamente da Macaca Como veem Temos aqui O nosso estuário E uma vista magnífica Da nossa Bahia E é tudo Não se esqueçam Venham também A Macaca Porque é gente nossa E a comida é extraordinária Não se esqueça